Eu nunca fui paixão de ninguém Foi sempre o tolo apaixonado Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passe pra você Minha semente ruim Minha semente ruim Desculpe Mas por dentro eu sou Tão machucado Eu nunca fui paixão de ninguém Eu sempre o tolo apaixonado Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passe pra você Minha semente ruim Eu desacreditei de amor Não pegue desse jeito em mim Quem sabe eu passe pra você Minha semente ruim Minha semente ruim Eu desacreditei de amor Eu desacreditei de amor